Tá gostando da loja? Ponta K, é uma ponta da Kundalini que trabalha com sapatos femininos Tem muita coisa, é uma ponta de estoque e aqui você vai economizar bastante Quer ver de pertinho os sapatos? Então venha, siga aqui por trás do meu ombro, olha aqui, olha o que tem Uma variedade enorme de sapatos, uma ponta de estoque legal mesmo, só com um sapato classeado a Kundalini como eu te disse Onde você vai comprar, ó, muita variedade, tudo que você tá vendo aqui tá vendo Então tem no chão, tem ali, tem lá embaixo, tem do outro lado, tem virando ali, tem virando aqui Oi, desculpa, bati no cotovelo do meu câmera, vou aparecer na frente, não se assusta, tem aqui também, certo? E eu vou dar alguns precinhos pra você sentir, ó, verão, você vai viajar? Então, sandalinha como essa, R$14,00, qualquer uma dessas, R$14,00, bacana, hein? Diferente, ó, super levezinha, olha como ela sobe, viu? Levezinha, tá? Então, R$14,00, aqui ó, se você quiser qualquer babuça que o Flash tá mostrando, R$35,00 Bom o preço, hein? Mocassin na cor preta, qualquer um que a gente tá te mostrando aí R$20,00, e olha, o papelzinho vem de graça, R$20,00, qualquer um desses que a gente tá te mostrando Aqui, sapatos que você pagaria mais de R$160,00 na loja, aqui você paga, qualquer um desses, R$39,00 E botas, sabe quanto é que custa essa bota na loja aqui? Não, mais, mais ou menos R$265,00, sabe quanto você vai pagar aqui? R$49,00, qualquer uma dessas É ou não é de cair o queixo? Portanto, levante o queixo e venha correndo pra cá, vem pra cá, ponta K Preço muito bom, muita variedade, eu tenho certeza que você vai gostar Eles te atendem de segunda a sábado, nesse sábado, véspera de festas aí, eles vão ficar até as 18 horas, tá bom? E pra chegar é muito fácil, ó, ponta K, o endereço, Rua dos Chanés 247 Moema Esquina com a Jurupis, a bandeirante é logo ali, não tem erro Qualquer dúvida, você liga, 535-2523, ponta K, vem pra cá Tchau Tchau